Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita deliciosa de um rocambole de banana com cream cheese que fica super gostoso e é bem fácil de fazer também. Pra começar essa receita, você vai colocar dentro de uma batedeira 300 gramas de cream cheese em temperatura ambiente, junto com meia xícara de açúcar e um ovo. Bate isso bem até virar um creme bem fofinho e aí você vai espalhar numa forma retangular pra rocambole que esteja untada com papel manteiga. Muito importante untar com papel manteiga porque senão depois gruda e aí fica muito difícil de desenformar. Se você não tiver papel manteiga, você pode usar papel toalha também ou alumínio, mas não recomendo muito alumínio porque ele gruda um pouquinho, mas também é melhor do que untar só com farinha e manteiga. Agora na batedeira a gente vai colocar 4 claras e bater isso em ponto de neve. Quando elas começarem a esbranquiçar, você vai começar a adicionar meia xícara de açúcar, bem aos pouquinhos, pra poder formar o merengue. Aí quando tiver um pico bem firme, você vai desligar a batedeira e reservar. Aí agora na batedeira de novo você vai colocar as 4 gemas, a gente usou as claras, então guarda as gemas também que a gente vai colocar na batedeira agora e bater isso com 1 terço de xícara de açúcar até esbranquiçar um pouquinho. Aí você vai colocar meia xícara de banana amassada, pra mim deu certinho, uma banana nanica. É importante que ela esteja bem madurinha porque vai ficar mais docinha na nossa receita, então usa aquela banana que já tá meio querendo estragar e é perfeito pra você fazer esse tipo de receita. Depois que a banana já estiver incorporada na massa, você vai adicionar meia xícara de farinha de trigo junto com uma colher de chá de fermento químico. Mistura isso e por último você vai incorporar aquelas claras em neve bem delicadamente. Mistura com bastante carinho pra não perder o ar incorporado e você vai ver que vai ficar uma massa super aerada, super linda. Aí é só você espalhar ela por cima do cream cheese que a gente já fez, do cremezinho que é o recheio. E aí você vai limpar as beiradinhas, nivela bem e aí é só levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 a 25 minutos. E aí assim que sair do forno você vai polvilhar açúcar de confeiteiro por cima e aí você vai desenformar isso num pano que esteja bem limpinho. Tira o papel manteiga de cima e aí agora você vai enrolar isso bem apertadinho, quente mesmo. É importante que assim que sair do forno você já faça esse processo pra não rachar o rocambole. É só isso, você vai esperar esfriar completamente e depois pra servir é só você polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro colocar umas bananinhas pra decorar e tá pronto o seu rocambole. Fica super fácil, é uma delícia, ele fica bem maciozinho e o cream cheese acho que dá um saborzinho diferente pro rocambole. Fica muito gostoso mesmo. Quando você fizer essa receita, posta com a hashtag vaicomeroque lá no Instagram, segue vaicomeroque por lá e eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!